é então meu pai é um deus que legal vamos ver o que que eu posso fazer aqui agora eu acho que opa não vou para aquela floresta não tá muito assustador velho eu tenho aqui meu deus que porra é essa velho peraí o louco velho que aquilo que lá é lava a água nossa eu não vou eu não vou eu poderia morar lá dentro mas eu não vou ficar lá não tá muito escuro lá e eu tenho medo de escuro cê é louco sai dessa eu prefiro enfrentar floresta bosta porque eu tinha o que velho tinha que ter nascido é então eu prefiro ir naquela floresta mesmo eu vou ir lá para aquela floresta do que ir para aquele aquela caverna ali que eu não tô muito a fim de ir lá agora eu acho que eu vou é pera eu vou eu não vou muito direto nela não às vezes pode ter algum bicho lá que luz é aquela olha pera eu tenho que parar de curiosidade velho eu sou muito curioso eu vou acabar me me fudendo por causa disso pera que isso vai só um buraco tá aí bosta tô chegando eu tô chegando bosta calma calma não tem nada é só uma floresta sem nada que tem uma ovelha flutuante que tem uma ovelha macaco é só uma ovelha macaco calma vamos lá o que é aquilo que que é aquilo ai meu deus pera 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 que é isso que é isso ai é uma vaca nossa que susto eu acho que não tem nada demais aqui não não tem nada demais nessa floresta eu acho que eu poderia ficar aqui até que seria interessante eu acho que mas como é que eu vou fazer minha casa aqui velho como é que eu vou fazer minha casa um abrigo que seja não precisa ser uma casa eu precisava de sei lá deixa eu ver essa vaca vem cá vaquinha deixa eu acaliciar sua cabeça tá bom eu vou olha tá amanhecendo beleza eu vou hum não sei eu posso tentar cavar pra baixo não sei eu acho que eu vou perguntar pro meu pai isso eu posso perguntar pro meu pai ele vai me ajudar deixa eu perguntar pra ele eu preciso de ficar em um lugar aqui ficar nesse canto tá como é que eu vou fazer aqui agora deixa eu escrever aqui eu vou escrever foi vamos ver se ele vai me responder beleza vou esperar aqui deixa eu ver deixa eu ver eu precisava de achar alguma coisa pra fazer deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver ah então eu tenho que esperar ele me responder será que vai sei lá vai acontecer alguma coisa eu pera que que como assim pera isso aqui é um isso aqui não é uma árvore peraí pera 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 eu consigo passar a mão aqui embaixo velho ai deixa eu sair daqui vai que cai como assim mano como assim olha essa outra por que que essa essa árvore ta ta bugada ta como assim velho porra por que que essa essa árvore ta desse jeito velho ah bosta de de ela peraí ela ta ta quebrando ela ta quebrando velho eu consegui quebrar ela só de eu dar um tapa nela mano que isso que que você quer minha filha você me assusta desse jeito mas pera eu deixa eu ver se eu consigo ah ah bosta é melhor não ai isso dói minha mão velho ai porra ta mas eu to conseguindo quebrar uma madeira velho como assim ai vamos lá eu tenho que me esforçar ui 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 ah minha mão uf cobrei velho eu quebrei velho porra eu quebrei que foda pera mas eu ta então com isso eu posso construir uma uma casinha pra mim agora ah mãozinhas se preparem ai merda será que essa é a única forma vamos lá então né ui 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 ai minha mão velho nossa finalmente terminei essa casa eu nunca mais vou querer quebrar madeira com a mão olha só eu dei até um limpo aqui na na floresta ui cê é louco tio minha mão ta destruida deixa eu ai minha mão uf minha mão dói ta latejando porra eu acho que eu vou tentar dormir eu acho que melhora ai até que não ficou tão ruim não na verdade ela ficou perfeita olha eu gostei muito mas agora ta doendo muito ai ai vou eu preciso de dormir ai eu acho que melhora pera ai eu vou deitar aqui no chão vai ser essa galinha de novo hum meu deus ta eu acho que eu vou treinar um pouco hoje por causa que eu acho que esses puns que eu tenho que matar eles não devem ser nada fácil mas eu preciso de pensar em um modo de eu treinar como é que eu vou treinar deixa eu tentar pensar aqui será que ah as vezes eu posso socar posso socar uf au bosta au não é uma boa ideia ta eu isso dói muito velho af eu acho que é a única forma de eu treinar eu vou precisar de colocar uma uma vou colocar uma por aqui assim pera onde vai ser o lugar ali ta a casinha eu vou arrumar um lugar de treinar meu vai ser um lugar mais limpo por aqui cadê eu vou colocar pera 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 aquilo é um humano aquilo é um humano pera calma calma ele não me viu ele não me viu ele tava virado pro outro lado ele tava virado pro outro lado pensa 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 aí agora o que que eu faço não eu não posso correr senão ele vai me ver ele vai me ver se eu correr pensa pensa o que que eu faço o que que eu faço ai eu não sei eu preciso de calma eu estou eu to com é eu to tampado no rosto ele não vai conseguir me enxergar desse jeito ta ta calma ele não vai não vai saber o que você é ele não vai saber ele não vai saber o que você é só ter calma vai lá e tenta conversar com ele normalmente então vamos lá então pera eu vou ser um cara novo aqui na não como é que eu vou ter chegado aqui eles vão me perguntar isso ai meu deus do céu eles vai descobrir tudo eu to ferrado eu não posso fugir eu pera já sei eu cheguei de barco e e ah não porque eu não cheguei de barco eu não posso falar que eu fui peidado se eu falar que eu fui peidado eles vai sei lá nem sei o que que eles vai fazer eles vão de sei lá querer me me matar e depois rir tanto até explodir porque isso não faz sentido nenhum nem eu até eu acho que isso não faz sentido nenhum mas tudo bem eu preciso olha lá eles tem uma casa lá ai meu deus do céu tá pensa pensa uma ideia uma ideia eu preciso de uma ideia ai ovelha me ajuda me dá uma ideia ovelha eu sei que você consegue ai bosta esconde eu tenho que ficar parado eu tenho que ficar parado parado tá pensa 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 bom eu posso falar pra ele que é eu posso falar pra ele que eu tava em uma embarcação e ela afundou isso e ai eu fui parar na beirada do do isso pera na beirada de onde ai meu deus ai meu deus do céu é ai eu posso ter acordado na lá na praia isso naquela praia que eu onde eu nasci beleza beleza então tá uff agora finge ser normal uff tá calma tenta andar andar normalmente ai ai bosta ai bosta e o elmo e o elmo e o elmo e o elmo rápido 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 coloca coloquei ai coloquei meu deus meu deus meu deus o que será que ele viu pera Não, ele, ele, não, ninguém viu, ufa, ninguém viu, ai, parece que tá tudo normal por aqui, eu vou, eu posso tentar conversar com eles, é, tá, então, vamos lá. Desculpa galera, motivo na descrição, próxima quarta-feira, às duas horas da tarde, tenho erros de gravações do Pundiseus, deixa o like aí, se inscreve, comenta e compartilha, e valeu. Tchau.